Olá meu amigo, olá minha amiga, aqui o professor Sérgio Carvalho. Você sabe aquelas pessoas que quando vão acordar pela manhã, geralmente crianças, adolescentes, sobretudo os adolescentes, às vezes alguns adultos também, que alguém vai acordar essa pessoa e ela diz assim, abre só um olho e diz, ah, só mais cinco minutinhos, e aí vira para o outro lado, vocês conhecem, sabem do que eu estou falando, não é? Pois bem, se essa historinha de só mais cinco minutinhos, em vez de ser para dormir, fosse para você continuar estudando para o concurso por mais cinco minutinhos, além do que já estava planejado, gente, vocês não fazem ideia de o quanto isso seria proveitoso no final de um ano de estudos. Cinco minutos a mais por dia de estudo, pode parecer algo insignificante. Ah, o que são cinco minutos? É como se fosse uma gotinha que está pingando de uma torneira, a torneira está quebrada, ela está pingando uma gotinha a cada cinco segundos. Eu gosto muito dessa metáfora, porque ela é muito, é ilustrativa de uma realidade muito importante. Uma gotinha pingando de uma torneira a cada cinco segundos pode parecer algo totalmente desprezível, algo irrelevante. Não faz muita diferença o que é uma única gota pingando a cada cinco segundos. Mas, se você deixar ali, abaixo daquela torneira, um balde de 20 litros, ao final de um único dia, este balde estará repleto de água. São 20 litros de água em um único dia, resultado de uma torneira pingando uma gotinha a cada cinco segundos. Então, o que eu quero falar aqui para vocês, meus amigos, é que esta metáfora da torneira pingando a gotinha se aplica ao caso nosso, de quem se prepara para concurso. Muita gente, na hora de estudar, faz assim. Está marcado ali de começar os estudos, está planejado, por exemplo, de começar os estudos às 19 horas. Uma hipótese. Sendo que, naquele dia, a pessoa conseguiu, por qualquer motivo, conseguiu chegar mais cedo em casa do trabalho. E aí, poderia perfeitamente, poderia perfeitamente ter começado a estudar meia hora antes, ou 20 minutos antes, ou 15 minutos antes. Ou seja, daria sem nenhum problema para antecipar em alguns minutos o início do seu estudo daquela noite. Mas ela ficou ali, de olho no relógio. Não, falta meia hora ainda. Vou ficar aqui, né? Estou planejado para 19 horas. Já tinha tomado seu banho, já tinha jantado, já tinha convivido ali com a família. Ou seja, nada o impedia, de fato, de antecipar em alguns minutos a sua preparação, os seus estudos. Mas ele ficou ali, firme, olhando para o relógio. Faltam cinco minutos. Faltam três minutos. Faltam um minuto. Opa, agora eu vou começar. Aí, na hora de começar, disse, ah, esqueci de pegar a água. Esqueci de buscar a minha água. Aí, fui lá na cozinha, trouxe uma jarra d'água. Já perdeu ali dois minutinhos nessa brincadeira. Pois bem, e aí seguiu estudando. Seguiu estudando conforme planejado. Ótimo que pelo menos esta pessoa tinha já um planejamento de estudo. Está vendo que maravilha? É quantos de nós queremos estudar para concurso sem colocar o planejamento no papel preto, no branco. Aí não funciona. Já conversei várias vezes sobre esse assunto com vocês. A importância do planejamento. Mas voltando aqui. Aí a pessoa foi estudando, foi estudando. E de olho ali no relógio. Suponhamos que o planejamento dela era para estudar naquela noite até as 22 horas. Uma hipótese. Ok? Uma hipótese. Quando faltou um minuto para as 22 horas, ela começou a contagem regressiva. Opa! 20, 19, 18, 17. Tocou a buzina. Parei, parei. Pronto, né? Não quero nem saber onde foi, até onde eu fui. Já está na hora de parar. Parei. Mas, naquele dia, ela estava com uma disposição bacana. Não estava com sono, não estava se sentindo cansada. Teria toda a condição do mundo de estender os seus estudos, além do planejado. Mesmo que fossem 5 minutos a mais de estudo naquela noite. Ou 10 minutos, ou 15 minutos. Algo além das 22 horas. Porque ela estava se sentindo bem. Ela estava se sentindo em condições de estender alguns minutinhos a mais a sua preparação naquela noite. Deveria ter feito? Poderia ter feito? Poderia. Estava se sentindo bem. Deveria ter feito? Não tenha dúvidas. Deveria ter feito? Ah, mas o que são 5 minutos a mais? O que são 10 minutos a mais? O que são 15 minutos a mais? Eu vou responder a esta pergunta para você, ok? Vou considerar 5 minutos a mais de estudo somente de segunda a sexta-feira. Não estou nem colocando final de semana. 5 minutos a mais estudados, além do tempo planejado, 5 minutinhos apenas de segunda a sexta-feira, ao final de um ano, ao final de um ano, implicam praticamente 22 horas a mais de estudo. Meus amigos, estou falando de 22 horas extras de preparação para você decorrentes de meros 5 minutos a mais de estudo de segunda a sexta-feira. E o que são 5 minutos? Não é nada. Se você consegue estudar 5 minutos a mais, certamente você consegue estudar 10 minutos a mais, concordam? Sim ou não? 10 minutos a mais, professor. Qual é o significado disso ao final de um ano? Estou colocando apenas de segunda a sexta-feira, se você conseguir ir além, 10 minutos a mais de estudo, além do planejado. Isso implicará, ao final de um ano, em aproximadamente 44 horas extras de estudo. 44 horas extras. Isso faz diferença, professor? Minha nossa senhora! Meus amigos, eu estou fazendo turmas de acompanhamento especial, estou ensinando aos meus alunos matemática básica em apenas 21 dias, com 21 horas de estudo. Estou ensinando raciocínio lógico em 21 dias, com apenas 21 horas de estudo. Esses meus dois cursos completos para você dominar matemática básica e raciocínio lógico, juntos, somam 40, é 42 horas. 21 mais 21, 42 horas. Com 10 minutos a mais de estudo por dia, você supera essa meta. Estão vendo aí o alcance, em como o pouco se transforma em muito? A gotinha de água pingando, transforma-se em um balde de 20 litros repletos de água, cheio até a borda. Esse é o efeito multiplicativo. Agora, o efeito multiplicativo contrário também exerce, só que nesse caso, um prejuízo muito grande para você. Ah, faltam só 5 minutinhos para acabar aqui o meu horário, vou dar por encerrado. Ah, faltam só 10 minutinhos para terminar o meu horário, vou dar por encerrado aqui o meu estudo. E aí você já sabe, já fizemos as contas, 5 minutinhos a menos por dia, só de segunda a sexta-feira, são 22 horas a menos por ano. 10 minutinhos a menos por dia, só de segunda a sexta-feira, são 44 horas a menos de estudo por ano. Sem falar de 15 minutos, aí pulamos para 66 horas de estudo, a mais em seu benefício, se você estendeu seus estudos, ou a menos em seu prejuízo, se você reduzir a sua jornada naquele dia. Então, meus amigos, guardem esta mensagem. Você, meu amigo, você, minha amiga, que sonha com a sua aprovação, que está fazendo o seu esforço, está fazendo a sua parte, assumindo o seu compromisso, tenha em mente, eu não posso fazer menos do que está planejado para aquele meu dia de estudos, mas posso fazer um pouco além? Posso superar um pouquinho o que estava no papel, no planejamento? Alguns minutinhos a mais, se eu estou com saúde, estou com disposição, estou me sentindo bem, posso passar 5 minutos além do planejado? 10 minutos a mais? 15 minutos a mais? É claro que sim, a resposta é afirmativa. Você tanto pode, quanto deve, e isso só vai trazer benefícios para você, ok? Guardem, essa era a minha mensagem de hoje, um forte abraço a todos, e a gente se vê!